Gente, após ataques de piranhas a banhistas, o Balneário Municipal de Três Lagoas será reaberto neste final de semana, após uma varredura realizada no local. O Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas, está fechado para banho desde a semana passada, quando a Prefeitura decidiu interditar o local, após banhistas alegarem terem sido atacados, possivelmente, por piranhas. A partir daí, teve início uma varredura no rio, na tentativa de localizar os peixes. Na segunda-feira, equipes da Prefeitura e da Polícia Militar Ambiental capturaram 23 piranhas no Balneário Municipal. Um dia depois, o outro funcionário da Prefeitura capturou mais três piranhas. E após todo esse trabalho, toda essa varredura, a Prefeitura alega que o Balneário já pode receber banhistas. Nós começamos, desde o início das denúncias, fazer um levantamento e alguns trabalhos, junto com a Polícia Militar Ambiental, pescadores profissionais do JUPIAR e também a Secretaria do Meio Ambiente, com alguns biólogos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, existe toda uma preocupação e, em caso de novas reclamações, o Balneário poderá ser fechado novamente. Foram retiradas. Nos últimos três dias, os arrastões continuam. Não foi retirado nenhum animal dessa ou de qualquer outra espécie. Então, esse é um dos principais motivos. Nós vamos estar abrindo este final de semana, ou melhor, reabrindo este final de semana, para fazermos ali um teste. Lógico que as pessoas que estarão frequentando o local serão orientadas que poderá ocorrer. Caso venha a ocorrer novamente ataques dessa natureza, nós novamente iremos fechar o Balneário e aí sim só será reaberto quando solucionado o problema. E um segundo motivo também pela reabertura é o pedido de muitas pessoas querendo frequentar o local nessa época do ano, em especial, levando em consideração as férias escolares. Querem levar as crianças para se divertirem, para brincarem naquela área. Secretário, mas vocês não temem um novo ataque, enfim, das piranhas ali no local? Não tem toda essa preocupação? A preocupação, ela nunca deixou de existir. E, lógico, que continua. Mas, como eu falei para você, na nossa tela de proteção, a vida útil dela é 10 anos, não tem dois anos, foram substituídas juntamente com as boias. Nós temos os mergulhadores, com o apoio desses órgãos que eu te falei, dos pescadores, que estão fazendo essa arrastão todos os dias, lá na área de banho. E, por três dias já, nenhum animal foi encontrado, foi localizado e retirado do rio. É lógico que nós temos essa precaução e preocupação. Daí o porquê que nós estaremos orientando as pessoas que lá chegarem, caso, esperamos que não aconteça. Mas, se vier a acontecer, fecharemos novamente. Mas não tem outra forma de você verificar se o local voltou até a segurança ou não, a não ser utilizando. A parte que pode ser feita de arrastão está sendo feita. Como não localiza nada, você reabre ao público. Lógico que, como vão estar sendo orientados, vai entrar na água quem quiser entrar. Quem não quiser, não vai ser obrigado. Outra preocupação, além das piranhas, é em relação às arraias, também comum no rio Sucuriú. Mas, conforme o secretário, há meses não se encontra arraia no balneário. Tem, mais ou menos, uns seis meses que nós não retiramos nenhuma arraia da área de banho. Lógico que, de vez em quando, antes desses seis meses, aparece uma ou outra. Porque elas entram por baixo ali, ali não tem como, a arraia não tem como se proibir. Mas, também, não causou nenhum acidente, não temos registro de nenhum acidente envolvendo a arraia no balneário. O balneário municipal é uma área de lazer frequentada principalmente aos finais de semana. O local sempre foi indicado, principalmente para as crianças, por ser um local seguro e raso. Além disso, dispõe de salva-vidas e seguranças. A prefeitura cobrava cinco reais para a pessoa entrar no balneário. Mas, desde o ano passado, foi garantido a entrada franca. Essa gratuidade, segundo o secretário, terá continuidade. Ela permanece somente os quiosques que têm que ser reservados lá junto à administração do balneário, que são locados. A entrada para a área de banho, as outras áreas do balneário, os parques e tudo mais, isso aí continua de graça. E a prefeitura está com um projeto para a construção de uma lanchonete no local, né? Nós estamos com um projeto para revitalizar toda a área do balneário. Vamos construir um espaço para lanchonete. Estamos fechando algumas parcerias para que, nos dias de funcionamento do balneário, funcionem as lanchonetes. E temos também aí, que logo serão divulgadas, duas novas novidades para a área de banho, que vai atender tanto adultos como crianças.